E atenção, criançada de Cascavel, hoje tem apresentação especial no Teatro Municipal. Quem traz detalhes pra gente é a Fernanda Tuico. De novo, Fernanda, por gentileza. Isso aí, Ivan. Agora nós estamos aqui no Teatro Municipal Sefri em Filho, porque no Dia da Criança também tem presente cultural. E nós estamos falando do espetáculo Cirandar, que acontece logo mais às três horas da tarde. Aqui o cenário já está montado e promete muita diversão pra criançada. O espetáculo, então, ele tem entrada gratuita e garante esse resgate das cantigas de roda, que fazem parte do vasto repertório infantil, que tem como propósito a valorização da cultura tradicional reinventada a partir de novos arranjos e melodias que dão um tom contemporâneo às músicas. É uma iniciativa que tenta manter viva a nossa cultura, as tradições, cantos, danças, folclore. O espetáculo, então, como nós já falamos, acontece às 15 horas. É, então, uma parceria com a Secretaria de Cultura e Esportes para comemorar o Dia da Criança, dessa forma, né? E garantindo sempre, aqui no teatro, o atendimento aos protocolos com relação à Covid-19. Distanciamento social e tudo mais. Pode vir tranquilo, trazer o seu filho, então, às 15 horas, Ivan. Obrigado, Fernando, pelas informações. Obrigado, Fernando, pelas informações.